Até já que você falou aí, eu vou saber uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Quando eu li essa parada aqui, eu falei, puxa, caramba, Dália. Porra, essa mulher... O que você leu, Sérgio? Fala aí, logo. Eu tô sentindo, eu tô sentindo, tem alguma coisa que você quer falar. Eu li aqui, meu amor, que ela namorou o nosso querido Rodrigo Santoro durante dois anos. E o Santoro era o cara mais cobiçado do Brasil. Como é que você sentia ciúmes? Você devia ficar louca, porque ele ia... Isso foi no histórico de coração que vocês fizeram a mesma novela que eu fiz, né? Não, não, na verdade, assim, a gente se conheceu em Pátria Minha, que foi a primeira novela dos dois. Ah, a gente também tava fazendo a primeira novela? É, e a gente fazia Par Romântico na época. Não começou como Par Romântico, mas era do núcleo da Cláudia Abreu, da escola, ali no Parque Lage. E aí fazíamos amigos dela, e acabou que o personagem acabou se relacionando. E aí... A gente sempre faz essa pergunta, se corre o risco dos casais se gostarem. Realmente, existe muita verdade, né? Tem gente que casa, tem gente que namora, então você se envolveu na magia da novela. Mas eu não acredito muito nisso, não, porque assim, foi a única vez que eu me envolvi com um ator de... Com um personagem. Que estivesse se contracenando comigo. É mesmo? É. E ali, Pátria, fazia o Par Romântico com ele? Fazíamos Par Romântico. E aí virou, os beijos viraram normais, então era verdadeiro... É, eu era solteira, ele também, garotada, Rio de Janeiro... Ia perder aquele cara, tava... Ia fazer o risco. Aquele calor todo, e tal. Muito Guaraná. Muito Guaraná. A gente está aqui. É isso, né? Vamos lá tomar o açaí. Mas aí deve ter sido legal, porque o Par Romântico virou de verdade. Porque vocês dão muito beijo técnico, né? Vocês vão fazer a novela, vocês dão beijo técnico. E de repente vocês passaram a fazer o... E aí depois, aí eu sofri um acidente com ele. Ah, foi com ele? Era ele que tava dirigindo. Era ele que tava dirigindo? Mentira! Tá brincando. E ele saiu ileso, Rodrigo Sertão? Nada, nem um arranhão. Graças a Deus. Aquele rostinho bonito dele, nada. Nada, nada. Nada. Pô, ele foi abençoado ali. Foi abençoado, verdade. E aí depois... Eu não sabia dessa história. Engraçado. Ou eu devo ter esquecido. É porque, na verdade, é o seguinte. Eu sou muito discreto e ele também. É, verdade. O tempo tá passando, eu não falo nada, ele também. Poucas pessoas sabem que a gente algum dia namorou, entendeu? O nosso podcast também é muito discreto. É, sou. É, a gente vai estar todos os dias. Cássia sofre acidente e o lição todo. Quando foi um tremendo barbeiro. Não, coitado. Não teve culpa de nada. O cara que atravessou. Ele tinha carteira de habilitação? Ele tinha. Coitinho. Eu gosto muito dele, cara. Eu me lembro dele na novela. Ele é um lorde também. É um querido. Não, super querido. Nossa. Um cara... Sensacional. Sensacional. É, ele é. Você deve ter... Porque é legal quando a gente namora e vocês terminaram numa boa. Quer dizer, vocês... Não, sim. A gente namorou três anos, né? Porque assim, aí teve Pátria Minha. Aí teve um ano de reabilitação do acidente. E logo depois eu entrei em Explode Coração e ele também. Ele também fazia. Que ele fazia par romântico com a Renée de Vilmão. Lembra? Lembro. Que foi o primeiro casal, assim, da televisão? É. É o menino mais novo, se apaixonando pela mulher mais velha. É. Que foi muito legal. Fez bastante sucesso nessa... Esse é típico da Glória Pérez. Ela sempre fez isso nas novelas dela. Ah, legal, né? Ela sempre... Eu fiz com a Carla Daniel antes. Ah, é? Barriga de aluguel. Então vocês foram o primeiro? Eu era um garoto que era amiga da minha mãe e eu me apressionava pela amiga da minha mãe, que era a Carla Daniel, que era amiga da minha tia e da minha mãe. E a gente tinha um caso. A Glória sempre escreveu esse personagem do mais novo. A Glória tenta mostrar um outro olhar, né? Que existe e as pessoas acabam botando embaixo do tapete, né? E existe, né? Tem um monte aí hoje em dia. Então as mulheres de 40, 50 estão gatas e namorando garotões. Tem muito aí. Sim, cada vez mais independente. Então acaba assim. E aí E aí E aí Obrigado.